Estamos aqui diretamente da cidade de Oroz, mais precisamente aqui na Juazeiro Gás Fazendo aqui a cobertura dessa grande inauguração que acontece hoje aqui no município de Oroz Aqui do meu lado, ele que dispensa comentário, o grande cantor Xexel Que está hoje aqui abrilhantando essa grande inauguração hoje aqui no município de Oroz Xexel, que festa maravilhosa hoje aqui Queria que você falasse ao nosso público da TV Princesa Aí, essa emoção que você está sentindo de estar hoje aqui nessa grande inauguração Opa, meu querido Alisson, galera bonita da TV Princesa do Vale Eu estou aqui não como artista, nem como assim propriamente o cantor Estou aqui como amigo, proprietário aqui da Juazeiro Gás Abrindo mais uma loja agora na cidade de Oroz, meu querido Juassi Conhecido também como meu querido Juazeiro Juazeiro Gás, qualidade que satisfaz agora em Oroz É uma satisfação atender não, obedecer um convite do meu amigo velho Juassi Me convidou, me chamou e eu estou aqui com alegria, grande do coração Feliz por mais uma conquista e quem ganhou não é Juassi Mas sim a população oroense que vai receber agora nesse município maravilhoso A melhor qualidade em gás, Juazeiro Gás Agora na representação do meu querido Juassi, o popular Juazeiro da Juazeiro Gás Aqui do meu lado o proprietário aqui da Juazeiro Gás de Oroz, o meu amigo Juassi Juassi que festa maravilhosa Parabéns pelo seu novo empreendimento aqui no município de Oroz Já temos ali em Lima Campos que o povo for beneficiado Você é um grande empreendedor, trouxe ali para o Lima Campos também E eu queria que você falasse aqui para o nosso telespectador da TV Princesa do Vale Esse novo empreendimento aqui no município de Oroz, não é isso? É isso, a Juazeiro Gás, ela nasceu com o intuito de superar desafios, sabe? Oferecer excelência ao nosso cliente A Juazeiro Gás nasceu num tempo muito difícil Onde algumas empresas fechavam as portas A gente pegou a contramão e não fomos mutados Muito pelo contrário, fomos agraciados Porque oferecemos um produto que todo mundo vende Mas com a excelência que a Juazeiro Gás quer oferecer para o nosso cliente Os nossos botijões, eles são higienizados Antes de seguir para a casa do nosso cliente Por conta dessa nova realidade que é o Covid Então nós temos a Juazeiro Gás de Lima Campos Há um ano e dois meses E temos a felicidade, a honra, diante de Deus De inaugurar essa revenda agora aqui na cidade de Oroz E a gente quer dizer para você, da cidade de Oroz Que seja muito bem-vindo a essa companhia Nós somos Ultra Gás Ultra Gás e a Juazeiro Gás tem uma parceria Que vem perdurando E todos os dias com a meta de atender o nosso cliente Uma das grandes marcas da Juazeiro Gás Que a gente esteve estudando É o preço Isso faz toda a diferença Sempre com qualidade, como o senhor bem pontuou aqui Os botijões todos higienizados Atendimento de qualidade é uma das suas marcas também E o preço, não é verdade, Zão? Isso mesmo A gente, essa é a nossa meta Nós queremos ganhar menos por unidade E oferecer esse benefício Vende mais, ganha mais Você leva qualidade, você leva preço Você leva assistência a todo momento para o nosso cliente Lembrando, nós instalamos o botijão na sua casa O nosso representante, o nosso entregador Ele vai até a sua casa, instala seu botijão O entregador devidamente uniformizado E ele vai até a sua casa Você liga, nós entregamos no conforto do seu lar E assim, para finalizar agora Vimos aqui, está aqui o Chechel do nosso lado Grande cantor E queria que você deixasse aqui um recado Para aqueles que nos acompanham pela TV Princesa do Vale Para convidar a conhecer aqui A Juazeiro Gás aqui de Oroz É, o Chechel, meu amigo Chechel é... Ele não se enquadra na qualidade de amigo, sabe? Ele é um irmão que eu escolhi, sabe? Esse camarada aqui, ele é um irmão Ele dispensa apresentações, como você mesmo disse É um artista, não... Ele é um exemplo para mim, sabe? Ele é um cara que está na mídia aí há muito tempo E a Juazeiro Gás tem a satisfação de ter ele como membro da família, sabe? Ele faz parte da minha história Eu amo e respeito e admiro muito esse artista Esse cidadão aqui que está do meu lado Não à toa está do meu lado direito, sabe? Então, é... Chechel, quero dizer aqui para você Você, junto com meus filhos Junto com minha mãe Você é parte integral da minha vida, entendeu? E a gente agradece muito pela sua presença Obrigado Ai, Juazeiro, meu destino Tá ligado junto ao teu No teu tronco tem dois nomes Ela mesma que escreveu Ai, Juazeiro...